Eu só desconfio que tá meio frio Por que será que eu desconfio que tá frio? Hehehe, tá geladinho Molha tudo Molha tudo por dentro Isso é um problema bem grande Caraca, moleque Olha só como é que a gente acordou hoje Hehehe Que massa Continua levando Olha só a Xeninha branquinha, rapaz Hehehe Não tá grosso de neve, mas tem neve nela, coitadinha Zero graus, mas na verdade tá menos Porque o mínimo que ele marca é zero Vamos ver se ela vai pegar hoje Uma dica que eu peguei hoje no grupo do Combi Diesel Não aquecer direto, uns 30, 40 segundos Dá uns 10 segundos, desliga e liga de novo Que daí tem menos chance de queimar Na teoria, né? Tudo na teoria Ops Agora ligamos as duas baterias de novo Esse agora vai Ai, que susto Coitado Pegou, pegou, pegou É, mas a gente ligou as duas baterias junto A outra bateria já tava Ela tá, eu não sei Eu tô começando a achar que a bateria da Combi Tá querendo se entregar também A gente já tem ela há dois anos Quando a gente comprou já tinha Mas pegou Agora só esperar esquentar um pouquinho Olha Tá congelado? Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida Cuida, cuida Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida Cuida, cuida, cuida A gente tá se molhando Seguindo em direção a Ruta Jota agora, agora a gente fala... Ruta Rota Rota, como eles dizem aqui Dizem que é muito bonito Eu não sei se a gente vai ter muita sorte Porque agora não está mais nevando Mas está chovendo E... Na verdade chove, é uma chuva E as vezes cai um gelinho junto Não dá pra ter muita visão da rua Mas os morros estão brancos Pelo menos até a metade, né? E... O principal problema desse frio, não é o frio É a... A umidade A água, o gelo, a umidade do ar Se condensa E se transforma em água, olha só isso aqui Olha só Está tudo, tudo A Kombi inteira está molhada Isso é um problema Inteirinho O Eucatex está manchando todo porque Não tem muito o que a gente fazer A gente até secou ontem antes de deitar Antes, o que adianta, né? Depois no meio da noite molha tudo de novo E... E é isso A gente está com um monte de roupa suja Calçado molhado Mas faz parte Ainda está de boa Só que a gente precisa de um solzinho agora É, já podia abrir um sol Mas acho que hoje... Se bem que aqui o tempo muda de uma hora para a outra, né? Então... Mas é isso Vamos ver o que a gente consegue ver lá na Ruta Rota Ruta Rota É asfaltada, amor? É asfaltada, amor Acabamos de entrar na Ruta Jota E tem uma barreira policial Já? Parada básica e um arco-íris Que lindo, que lindo A gente está vendo o início e o fim dele Então quer dizer que a gente pode... Aqui é fácil da gente procurar ouro, amor Uhum Seguimos aqui na Ruta Jota Estamos mais ou menos na metade do caminho Já passamos da tal estância Harbert Uma coisa assim Mas na verdade tem um museuzinho lá, tem que pagar A gente nem chegou, a gente só passou reto E a paisagem está muito linda Chegamos ao final da Ruta Jota Depois de andar mais ou menos uns 100 km por estrada de chão Tranquilo, né? Sim, uma estrada de chão boa Uns 80 km mais ou menos É um pouquinho mais de 80 eu acho A gente chegou ao final da estrada da Ruta Jota Que algumas pessoas dizem que é a parte mais ao sul do continente E não onde termina a Ruta 3 Por via das dúvidas a gente foi nas duas, né? A gente fez a cidade na teoria mais austral A gente fez a cidade na teoria mais austral Fomos no final da Ruta 3 Que é mais ao sul E o final da Ruta Jota também Que dizem que outros dizem que é mais ao sul ainda Aqui é o limite de onde a gente consegue chegar por estrada A partir daqui não tem mais estrada Sim E é isso, aqui estamos E agora a gente vai procurar um lugarzinho pra dormir E vamos ver se a gente vai embora Porque tá frio Tá começando a chover As montanhas nevadas lá ao fundo E tipo o lugar aqui dá um ar assim de muito intocado, né? Pela natureza humana Concorda? É, mas nós tocou Ó Hoje nós vai ter fogo Ê, vamos pra fogueira Conseguiu fazer fogo com lenha úmida? Sim Ela vai secando Eu fiz fogo no primeiro numa Agora ela vai secando e vai pegando Opa E é isso, aqui vamos passar a noite hoje Tirar a isaldinha Um foguinho pra esquentar E uma água ardente pra esquentar o peito também Tem que tomar, né? Só pra esquentar o peito Primeiro pneu furado da Siena desse que a gente comprou ela, né Michael? Pior é que eu não sei se não estragou o pneu Porque andou muito tempo o pneu furado Eu tava dirigindo, eu disse Michael Eu tô com a impressão que tá puxando tão pro teu lado Aí ele disse, não É que tá ladeado e às vezes estou andando por cima das areias E agora ligeiro ele abriu a porta pra dar uma conferida E isso depois de uns dez minutos eu acho, né? Aí ele olhou Veio marcando o chão já com todo esse peso A gente tá em plena ruta Jota Sem nenhum tipo de recurso Talvez o pneu velho dela esteja Talvez o pneu dela esteja vazio E ainda faltam 60km pra gente conseguir sair lá no asfalto Vamos ver o que a gente consegue resolver por aqui Pneu trocado agora, vamos seguir a viagem Vambora, Jessica Sim, vamos Vamonos Só não pode furar outro agora até não chegar um É gomerinha, né? Acho que sim Estamos agora saindo aqui da ruta Jota Pegando uma nevascazinha O chão já tá meio sujo, mas é neve isso aqui no chão Do ladinho tem um pouquinho de neve E a gente tá sem o estepe A gente tá preocupado de conseguir serviço agora Se aumentar a nevasca Coitado Pogito ali Vai congelar naquele monte de gelo que tá do lado de fora Tchau 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 Tchau